Fala aí, beleza? Nesse vídeo vou lhe mostrar como você deve achar as suas aulas que você já comprou, se você está com dúvidas, certo? Depois que você fez aqui o seu login, caso você não tenha o cadastro ainda, faça já o seu cadastro, colocando aqui o seu nome, o sobrenome, o país, vai colocar também o seu CPF, e-mail e senha. Ao finalizar o seu cadastro, você vai encontrar o campo Minhas Aulas, você pode notar que não tem nenhuma aula, então vamos comprar uma aula. Aqui eu clico em Comprar, selecionei a aula que eu quero, vou aqui aplicar a finalização da compra e vai aparecer a opção aqui Boleto, certo? Ou o PagSeguro, tranquilo? Aqui eu vou selecionar o PagSeguro, onde ele vai me dar a opção do cartão de crédito, beleza? Clico em Finalizar, ele já vai para a página do PagSeguro, você pode fazer a compra sem cadastro, certo? Clico em Avançar, aqui ele vai lhe mostrar todos os dados que você precisa preencher para finalizar. Depois que sua compra for efetuada, é só você voltar no site, no campo Minhas Aulas. Aqui estarão todas as aulas que você já adquiriu, certo? Então aqui, os segredos dos mapas. Aqui do lado você já encontra Backing Tracks, PDF e aqui os vídeos que você adquiriu. Então tudo que você adquirir estará no campo Minhas Aulas, beleza? Então é isso aí e bons estudos!